R$ 600,00 o prêmio, hein? Última luta no evento. Grande final, Felipe Macedo, Leonardo do Chocolate. Primeiro ponto, Leonardo do Chocolate. É isso aí, Felipe, vamos lá. Prepara, Felipe. Mais um ponto, Leonardo do Chocolate, R$ 2,00. 50 segundos para o fim da luta. Fala, Felipão. Leonardo do Chocolate vai vencendo por 2 a 0. Vem de luta. Vencedor, Leonardo do Chocolate. Segundo lugar, Felipe Macedo. Às 15 horas, Beat Sock dos artistas masculinos. – Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.